E aí galera, alguém aqui? Seja bem vindo ao canal Caponinha Frutas em Vasos. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, peço a gente tira que se inscreva, é de graça e ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Como é que está aí na sua cidade, no seu bairro, aqui em São Paulo está um sol para cada um. Eu já havia plantado alface aqui no sistema aquapônico no verão, mas desse jeito aqui nunca tinha visto, está vendo? Está todo mundo murcho, eu vou ter que subir ali agora, caindo até do perfil, não consigo nem ficar com a raiz no perfil de tanto calor que está fazendo. Eu nunca usei sombrite aqui, mas eu vou ter que adaptar alguma coisa, para que eu consiga ter alguma colheita nesse tempo aqui de calor, porque está complicado. Não está aguentando. Está vendo? Chega agora no pico do calor de almejo, está complicado. Está todo mundo feio aqui, até nossas plantas que estão na caixa de isopor, que é o material que segura a umidade aqui dentro, não está aguentando. Está sendo regado todo dia, o manjericão está feio, o morango não está aguentando esse calor, está secando, a hortelã também está secando. Está complicado. Até a couve está feinha lá, está vendo? Essa aqui secou, estava bonita, filmei esses dias aí, postei no canal. Está feio o negócio. Está muito quente mesmo, mesmo, mesmo. Agora eu vou dar uma subidinha aqui, deixa eu ver se eu consigo filmar, para vocês verem como é que estão se saindo as nossas hortaliças aqui, nossas verduras. Chega, sai com o vento, aí ela não aguenta. Tem bastante água correndo aqui, não sei se dá para ver por causa do reflexo, mas está complicado. Vamos ajeitando aqui, para ver se a gente consegue salvar nossas alfaces. Está aqui, olha aqui, o pecado. O vento bateu, ela sai, já secou aqui a raiz. Vamos ver se... Vou colocar bem enfiadinho aqui no perfil, para ver se ela não voa, e se ela aguenta esse calor. Está muito quente, está muito quente. Olha, isso aqui já está feinha para caramba. Vamos ver. Fica bonitinho aí. Aqui mais uma. Está quase caindo. Aqui até o perfil está quente. Está muito quente. Essas de baixo, ainda pegam um pouco de sombra do perfil de cima. Mais, aqui, olha. Outra que eu perdi aqui. Agora as de cima, olha como é que está a murcha. Está vendo? Já tem até... Mas, aqui, que... Não vai aguentar, não. É... É uma pena. A gente depende dos fatores climáticos. Então, às vezes, você vê no mercado e nas quitandas, a verdura subindo, o tomate está caríssimo. Mas, é por conta disso aí. O clima começa a ficar completamente maluco. E aí, as plantas começam a sentir. Não dá produção. Está vendo? Olha como está murchinha. Tem uma que está aqui, enfiada aqui. Vou tirar ela. Essa quase não desenvolveu. Está muito quente. Está insuportável ficar aqui em cima do telhado. Que ainda é... Telha de... Eternite. Então... Calorzão brabo. Olha, essas daqui estão na água. E... Está bonita, Nira. As florzinhas dela, como está bonita. Então, aqui é na água direto. Está enchendo. Daqui a pouco vai dar uma descarga ali. Vou puxar esse perfil mais para cá. E vamos alimentar nossos lambariz. É agora que eu estava esperando o verãozão para mim colocar os peixes aqui. Os alevinos. Chegou a hora, viu? Agora está quente mesmo. Só pego uma grana aí. E vou buscar uns filhotes de tilápia para a gente colocar aqui. Porque... Está top. Já são três horas da tarde. Ainda não almocei. Estou vendo uma coisa e outra aí no feriadão. E aí... Passou da hora de almoçar. O calorzão também não anima. Deixa eu ver se eu tiro um pouco de verdura. Comer uma verdura para dar uma refrescada no peito. Olha lá. Agora ajeitei. A água está correndo pouca também. Essa bomba não está muito forte. Já é velhinha. Mas está correndo. É por causa do sol que está... Olha lá. Em cima delas ali. Mais um pouquinho. Agora o sol começa a baixar. Aí o solzão já não vai pegar direto nelas. Um tomate. Um tomate. Um sereia saiu aqui. Também é só de novidade que eu tenho para mostrar para vocês. As verduras que eu plantei aqui. A alface que estava plantada na terra. Não estou vendo nenhuma. Morreram só todas. Porque está no sol. Não aguenta. Infelizmente. Essas interpéries aí. Esse calorzão. 38, 39 graus. Não dá. Elas não aguentam. Está bonito. Essa aqui. A nossa. Nossa água a pé. Está bem bonito esse pezinho aqui. Vou dar um pouco de ração para a galera aí. Estou funcionando bem. Dando uma descarga. Em tempos em tempos. Automático. Renovando a água lá. Da nossa cama de cultivo. Os lambares estão comendo bem. Agora está bem limpa. O único problema é esse aí. Vento forte. Estamos agora com previsão de outro vendaval. Agora para final de semana. E também estamos com previsão de chuva fortíssima aqui para a nossa região de São Paulo. Então vamos torcer para que não cause estragos. Não só para mim, mas para os demais moradores do Brasil. Porque é complicado. Esses efeitos climáticos. Eles estão cada vez mais fortes aqui. Não eram comuns no Brasil. A gente ter esses tipos aí de ciclone. Vem essa tropical. Essas chuvas da região sul do país. Assolando a região sul do país. Então. Pede aí a Deus que tenha compaixão. E que vente devagar. E que chuva devagar também. Fiz um sistema no ranchinho novo. Nem mostrei para vocês. Porque também a correria. A gente terminou o serviço lá. Já estava em cima da hora. Mas ainda precisa de hidratação. Não deu certo. Assim que eu voltar lá. Fim de semana. Vou estar lá pelo rancho. E daí eu vou mostrar o que nós fizemos. Vamos ver se a gente consegue adaptar. Para que dê certo. Fiz lá um sistema de irrigação. Derivando do nosso sistema de aquaponia. Só que. Está gastando muita água. Então como a gente fica uma semana sem ir lá. Ele está. Consumindo muito rápido. Então não dá tempo. Ainda não acertei o time ainda. Da sistema de irrigação gotejar. E dá tempo da gente chegar lá. E repor a água. Que ele está molhando a nossa horta. Mas. Assim como todo o nosso sistema aqui. Não foi de primeira. A gente vai olhando. Vai adaptando. Vai aprendendo com o sistema. Lá é a mesma coisa. A gente precisa. Acertar. Porque. Senão a gente não vai conseguir ter colheita. Muito quente. Muito quente mesmo. E. A gente só rega lá duas vezes por semana. E as nossas. Plantas precisam de cuidado. Nesse verãozão. Eu posso dizer aqui. Quem está em vaso. Que é diário. Pelo menos uma rega. Por dia tem que fazer. Não tem jeito. Elas não aguentam. De jeito nenhum. Aqui está regando todo dia. E eu não estou conseguindo tirar uma alface sequer. Sobrou um ali. Para falar que não sobrou nenhum. Tem um pezinho de alface ali. E mirradinho. Está vendo? E só. O resto que eu plantei aqui. Uns dez. Não saiu ninguém. Morreu todo mundo. Eu vou mostrar para vocês o alface lá embaixo. Que está na sombra. Como é que está feio também. Olha isso. Ferrado tudo ontem. Ontem a noite. Como é que está já? Serigo. Ela está bem carregada. Está bonita esse pé. Olha que coisa linda que está. Tem mais ali. Aqui embaixo. Está lotado de frutos. Está top. Mamão não está aguentando também o calorzão. Está queimando as folhinhas. A romã está vindo. Está bonita. Tem flores para abrir aqui. Uma. Mais duas ali. Pitanga. Ainda tem alguma coisinha saindo. Está todo mundo seco aqui. Nossa laranjeira também produziu. Olha. Aqui. Aqui tem frutos. Aqui tem. É uma produçãozinha aqui sim. A buticaba não para. Ainda tem frutinhas aqui no pé. Pequenininha. Mas tem. Passarinho que está comendo. Limão está bem carregado. Vamos ver se vai segurar os frutos. Outro limão também já está. Vindo umas folhagens novas aí. Vamos ver se. Se ele vem firme. E ali é a nossa mora. Que não para também de produzir. Aqui. Acho que eu comei isso aqui. Folhinha aqui. E ora para o Nobis também. Está com a folhinha novinha. Essas folhinhas novas aqui. É muito gostosa. Excelente. Para a saúde. Muito bom. E refrescante também. Ainda tem umas. Jabuticabas aqui. E. Olha isso. Como é que está feia essa. Alface que está na sombra. Se põe no sol. Ela não. Não aguenta. Se põe na sombra também. Não desenvolve. Então. Estamos complicados aqui. Estamos na luta. Tayoba também. Faz tempo que eu não como. Fazer uma tayoba também. Esses dias aí. Deixa nos comentários. Quem conhece a tayoba. Quem come. Quem gosta. Isso aqui. Para mim. É top. Gosto muito de tayoba. Então é isso. Isso que eu queria mostrar para vocês. A luta que a gente está aqui contra o verãozão. Contra o calorzão. Violento. Isso que nós estamos aí na primavera. É porque aqui não é para fazer esse calor violento não. Beleza galera. No mais. Não esquece daquele like. Compartilha com o seu pessoal. Para que mais pessoas tenham acesso a nossos vídeos. E até o próximo. Se Deus quiser. Tchau, tchau.